Os cães estão ali, vou mostrar, vou aproximar, tá vendo as galinhas estão pro lado de cá agora Elas tem medo normalmente que é natural, porque eles também correm muito Mas agora estão soltos e não estão mexendo mais não, estão começando a confiar neles Estão um pouco mais de confiança e liberdade Eles passaram pelos pintos, estão aqui os pintos Certo, estou na parte da frente da fazenda, no caminho do estábulo Os cães estão ali, está vendo lá no meio do vídeo E daí eu fico observando eles a distância para ver o que eles vão fazer de errado Se vão mexer com os bichos também ou não Ou se vão entrar em alguns setores que não podem Nas varandas das casas, entendeu? Na área da piscina, vou fazendo isso a distância Vou sair daqui um pouco para vocês verem, vê lá, lá vem ela Está vendo a fêmea vem na frente, sempre ela que lidera O macho vai atrás dela Ele tenta ser o segundo macho Tentando chefiar a matilha Mesmo ele filhota, tentando tomar já o poder Da matilha para si O outro macho também agora foi castrado, já era muito calmo Agora está mais brando ainda do que já era Os eus Eles estão ali Só como ele está preocupado Só olha de longe Não tem estresse, hoje tem bichos soltos aí, está vendo? A galinha Os cães estão aqui, nem preocupados com os animais, está vendo? Aí eu vou fazer também um trabalho ainda com os cavalos Vou ver se dá para mexer nas ovelhas já hoje Porque as ovelhas deram cria tem um tempo Tem mais ou menos um mês Os animais estão mais durinhos Eles estão bem calmos ultimamente Não estão pensando em mexer nos bichos Eu só observo a distância mesmo para poder controlar, caso precise Estou fazendo um trabalho também de associação com a garrafa pet cheia de pedra Para fazer barulho, caso precise Eu vou fazer barulho Eu vou fazer barulho Eu vou fazer barulho